A decisão da relatora foi vota vencida. Teve um que foi apartado, que é o membro Luiz Santos. Votou para não cassação. Ele não viu isso pela cassação. O relator, o Cristine, votou pela cassação. E o vereador Silvano Júnior, que é o presidente desse que está falando, votou pela cassação. Foi um trabalho de 90 dias. Vence a maioria, então. Vence a maioria, 2 a 1. E foi um trabalho de 90 dias. Nós tivemos, acho que, 10 ou 11 deletivas. Só 3 que nós conseguimos fazer deletivas. Por quê? Porque foram intimadas essas 3 testemunhas. O vereador Milton Leite foi intimado 3 vezes e não compareceu. Justificou a mata do processo. Então, essa que entra a fonte do advocado de defesa de entrar com o liminar. Vocês solicitaram, intimaram... Intimamos o vereador Milton Leite, intimamos o Tita. O Tita apresentou um atestado de 90 dias. Intimamos também o deputado Jefferson, falando que não ia dar o depoimento. Então, em nenhum momento, a Comissão Constitucional cerceou a defesa do prefeito. Pelo contrário. Intimamos várias vezes. Então, se caiu, tanto que o tribunal perdeu em duas distâncias. Este é o presidente da comissão. Em nenhum momento, sem a gente ter o direito de defesa do senhor prefeito. Agora, então, é aguardar. Este é um momento difícil para vocês, vereador? Eu não queria estar em uma comissão por si santo. Eu queria que o senhor acabe a TV acesa. Estava junto com o prefeito. Nós fomos eleitos juntos com o prefeito. Somos a base do prefeito. E tem que enfrentar uma comissão por si santo. Parou a cidade. A cidade já vem parar. Já participei de duas comissões. A primeira comissão, que ele foi caçando, ficou 43 dias e voltou. Agora, mais outra comissão por si santo. Eu queria que o senhor acabe a tivesse 100% de saúde. Trabalhando com a saúde. Trabalhando com a educação. Não está em comissão. Está parada a cidade. A condução vai ser dentro da normalidade. Primeiro, respeitando as normas de segurança. A Câmara nos pode alterar um sistema de segurança altamente complexo. Só no sentido de manter a ordem, onde todos os espaços serão ocupados sem lotação. Respeitando o que diz o Corpo de Bombeiros em relação à limitação máxima. Mas iremos também preparar o saguão com cadeiras, um telão. Para que a gente possa ter uma sessão bem tranquila em relação à segurança. Não só dos vereadores, mas dos funcionários daqueles que estarão aí presentes. Presidente, nesse momento muito difícil para vocês, políticos. Até porque a população está cobrando realmente providências. Qual é o desafio dos vereadores em votar uma decisão tão difícil como essa? Manter ou não o prefeito no cargo? O maior desafio nosso é manter a imparcialidade e manter aí a prudência. A partir desse momento nós não somos apenas vereadores. Nós não somos juízes onde iremos a estudar o trabalho da comissão e posteriormente dar o nosso conto de nada. Mas eu lembro que dentro da imparcialidade, temos... É muito bom. Então, se você quiser fazer um sucesso bom. É muito bom. Obrigado.